E aí, K-popers, estamos de volta. Hoje, como prometido, pra reagir aí ao MV do Yoo Hee-un, ele fez seu comeback solo com algo totalmente inovador, pelo que parece. Pelo teaser já deu pra ver que ele vai dançar e que a música tem mais baladas, assim, não tem mais balada, não, tem mais batida, não vai ser tanto balada. Então vamos torcer aí pra ver o que que ele aprontou, ok? Lembrando, eu gosto muito das baladas dele, mas eu tô ansiosa pra ver esse novo conceito, ok? Então, vamos lá! Um, dois, três e... Go, go, go! Foi! Violi? Ok. O que é que eu sou, vamos lá? O que é que eu sou, meu pai? Erra, ele é. Arran, ele é. O que é isso? Muito bem, o que é isso? É, o que é eu, 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 eu. O que é isso aqui? Eu, 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 eu... Eu, 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 eu Misão, quem vai tomar, o que é isso? Nossa, essa garraça é muito forte Ele é muito forte Ai, ele é muito forte, ok Nossa, eu quero dar o ar Está muito lindo O que ele está pensando aí? O que ele está pensando? 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 Beijo! O que ele está pensando?